Voltei para mais um vídeo aqui neste canal, mas antes de começar o vídeo eu queria falar dela, dela mesmo, a camiseta Insider, essa camiseta maravilhosa que não deixa você suar, não deixa você fedido, inclusive ela exala um perfume, um odor de rosas, porque ela contém partículas, nanopartículas de rosas, tá? Então se você entrar agora para comprar uma camiseta da Insider, coloca lá o cupom pau no seu cu Insider, tá? Porra, não aguento mais ver Insider em todos os lugares que eu assisto no YouTube, cara, o que tem nessa camiseta? Foda-se essa camiseta, cara pra caralho, mano, qual que é a vantagem dela? Ela não fede, porra, minha camiseta não fede, eu uso ela, eu lavo ela, cara, uso desodorante, entendeu? Então porra, foda-se a Insider, quem compra essa merda aí tem mais é que se fuder, tá? Camiseta já é algo muito bem resolvido, até no próprio capitalismo, tá? Camiseta de algodão, cara, porra, compra uma camiseta de algodão boa e lava ela toda vez que você usar, cara, não precisa de mais nada. Esse tá criando um problema que não existe, entendeu? Então vai se fuder, foda-se a camiseta Insider. Eu, inclusive, digo isso porque eu sou alérgico a tecido artificial, né? Sintético, por isso que eu só posso usar algodão. Quando eu uso algo sintético, nylon, poliéster, essas porra aí da Insider, eu fico coçando, entendeu? Eu quero mais é que a Insider se foda e pare de patrocinar aí a internet inteira, tem que ser muito otário pra comprar essa merda, tá? Já perdi um patrocínio aqui, mas foda-se. Pessoal, eu queria reagir aqui a mais um vídeo, né? Só tô reagindo, mas sabe o que que é, galera? Os vídeos que eu já tenho aqui, uma pauta, né? Eu preciso de mais tempo pra fazer. Tem um vídeo que eu acho que vai durar umas duas ou três horas, só de explanação mesmo, sem react, sem nada, tá? Então, paciência, quando eu encontrar esse tempo, eu vou gravar um conteúdo original, no sentido de algo que eu quero trazer pra vocês, tá? Por enquanto, vamos ficar nos reacts, que é o que eu consigo desenvolver melhor nesse tempo que eu tenho e tal. E pra quem tá acompanhando o canal, né? Que deve ser só o Bernardo, né? Beijo, Bernardo. E o meu irmão, mas o meu irmão e a minha irmã não contam, né, cara? Porra. Eles sempre foram o meu público, né? Pura obrigação genética. Mas, enfim. Esse tema que eu vou trazer aqui hoje é sobre religião, né? E, bom, vamos fazer o react, que daí eu puxo o tema de por que religião vai ser um tema aqui do canal, um tema, eu não tô dizendo recorrente, mas eventual do canal vai ser religião. É aí dentro, claro, de uma perspectiva marxista. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é o canal do Bruno Reykdal, acho que é isso o nome, o Bruno Reykdal, não sei como se pronuncia, acho que é Bruno Reykdal, você pula o K aqui e não fala o K. Mas posso estar errado, deve ser Reykdal também, enfim. Eu ouvi alguém falando dele e acho que falou Reykdal, tá? É, inscreva-se no canal dele, ele é um cristão marxista, tá? Ele não, eu até procurei um vídeo dele explicitamente sobre isso e não achei, tá? O que não quer dizer que não tem aqui, porque eu também não conheço o canal dele há tanto tempo, eu devo ter visto uns três ou quatro vídeos dele, tá? É, mas ele é um cristão marxista, ou seja, um cristão de esquerda, né? Ele também tem informação em teologia, eu acho, quer dizer, ó, o cara é pica, pica. Olha lá, doutor em economia, mestre em filosofia, graduado em filosofia e tem formação em teologia, ou seja, pô, é pica, pica. Eu acho os vídeos dele muito legais, acho que todos, eu não lembro aqui quais que eu vi, mas aqui é o... Você sabe o que é o Woke, é... Cara, todos os vídeos dele, aqui, ó, o do pastor Henrique Vieira, acho que todos aqui valem muito a pena, tá, galera? Ele, 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 eu acho que ele manda bem, apesar de ser um cara religioso, né? E aí já começa um tema aqui que a gente pode trazer, né? Alguns religiosos dizem que não são religiosos, né? No sentido que eles, na verdade, definem religião como a fé materialista, que se importa consigo mesmo, enfim, uma fé utilitarista, né? E bababá, cara, é religião, tá? Eles são religiosos, quem acredita em um ser superior, em um ou mais deuses, né? Em um deus ou em mais deuses, é um cara religioso, tá? Então, tudo que, assim, na minha definição, claro, né? Então, tudo que envolve o sobrenatural, ou, né, o sobrenatural, a galera relaciona muito a fantasmas, né? A questão de espíritos e tal, talvez a palavra correta seja o supernatural, né? Ou seja, aquilo que é um poder superior ao da natureza, então ele é supernatural. Então, tem todo mundo que considera a existência de seres supernaturais e que acreditam que devam algum tipo de devoção a esses seres, é um religioso, na minha percepção, tá? Aí, eu acredito que tenha os ateus e os agnósticos, né? Os agnósticos, inclusive, agnóstico foi uma palavra criada por o Charles Darwin. Esqueci o nome do criador, mas é o cara que também era brother dele, mas concorria com ele também na teoria da evolução ali. O próprio livro do Darwin, ele terminou às pressas porque ele ficou sabendo que o cara lá ia lançar um paper lá. Então, o Darwin teve que sair na frente. Mas foi esse cara, se eu não estiver enganado, é o que eu me lembro da biografia do Darwin que eu li, uma biografia muito boa, eu não lembro qual que é, mas, enfim, procura aí que deve ser a melhor cotada. Ele criou a palavra agnóstico para descrever o Darwin, porque o Darwin não queria ou não podia se declarar ateu por questões ali da época e familiares também, ao mesmo tempo que ele não podia mais se dizer cristão, né? Então, o termo agnóstico. O agnóstico é complicado porque hoje é agnóstico tanto quem acredita em todas as religiões ao mesmo tempo, respeita todas as religiões no sentido de todas são, como eu poderia dizer, um aspecto de uma espiritualidade humana. Então, o agnóstico que, digamos, ele acredita em todas as coisas ao mesmo tempo e, em tese, ele não precisa se devocionar a todas ou algumas e tal. Mas, geralmente, tem muita gente que curte aí umas religiões orientais, né? Budismo, enfim, que tem essa vibe mais tilele, que se diz agnóstico, mas, no fundo, enfim, é um meio religioso também. E o ateu, que eu sou ateu, né? Isso há muito tempo. Então, talvez a gente vai falar sobre ateísmo aqui um pouco mais. Eu já passei por uma fase de ateu combativo, né? Um ateu militante. Essa hoje não é uma trincheira na qual eu entro para lutar, o que não quer dizer que quem entra nessa trincheira está errado. Pelo contrário, eu acho que se você vê isso como um alvo para a sua luta, porra, entra na trincheira ali do ateísmo mais combativo, militante, ativista, né? E taca pau, tranquilo. Mas, enfim, para mim, todos os cristãos, em qualquer nível, eles são religiosos e o cristianismo é uma religião, enfim. A religiosidade é o que envolve essa crença em algo supernatural. A crença e a devoção, né? Bom, e até porque é comum as religiões se dizerem não religiões, né? Então, eles vão dizer que a religião mesmo, sei lá, é a igreja católica, e eu que sou evangélico, a minha religião não sou isso. Mas, cara, se a gente pegar a própria cultura racional, né? O universo em desencanto, as próprias músicas do Tim Maia já diziam que é não é ciência, seita ou religião. Ou seja, isso é conversa para boi dormir, entendeu? É uma religião, se diz que não é religião, se não é religioso, é religião e é religioso, tá? Então, é isso. Não é uma crítica ao Bruno aqui, tá? Eu só estou dizendo que, na minha concepção, ele é um religioso de esquerda, um marxista religioso, tá? Ele pode ser muito melhor que todos os outros cristãos que não o são, tranquilo. Eu até acho. Mas, ele é um religioso, tá? E também porque eu nasci em família evangélica, né? Por causa disso, eu fui obrigado a ser evangélico durante um bom tempo da minha vida. E também na seita na qual eu nasci, né? Uma seita evangélica, mas, pra mim, hoje, quando eu olho, eu percebo que é uma seita, né? Depois a gente pode definir o que é seita também, mas só entrando nesse mérito agora. Tem gente que diz que seita é algo pequeno, né? E que o tamanho envolve a definição de seita. Eu não acredito muito nisso, tá? Talvez, no geral, seitas podem ser identificadas como algo menor em relação às outras religiões, tá? Mas seita, ela tem algumas características, que eu não vou entrar agora, que não envolvem só o tamanho, tá? Então, tem muitas religiões que têm, grandes até, infelizmente, têm características do que eu considero seita, né? Como os mórmons radicais, enfim, né? Os mórmons... Enfim, e essa religião aí que os meus pais seguiam, né? Essa seita. Então, eu não sou... Eu não nasci, tipo, assim... Em algum momento, eu me identifiquei com o ateísmo, mas, assim... Antes disso, eu não me identificava também com essa seita, mas eu era obrigado a ir. E isso me trouxe, ao longo da vida, muitos questionamentos, né? Então, também, é diferente de algumas pessoas que, pela formação dos pais, Os pais, eventualmente, são ateus porque os pais já eram ateus, né? Não é o meu caso. E eu até quero, às vezes, trazer esse tema da religião que meus pais frequentavam, né? Essa seita. Pra gente discutir aqui especificamente sobre isso, tá? Sobre essa seita. Eu vou ver se eu trago a minha irmã pra um papo sobre isso. Acho que vai ser interessante. Aí, eu recomendo, pra quem quiser mais o ateu militante, né? O ateu ativista, procurar o canal do Pedro Ivo, né? Ateu Informa, aqui no YouTube. Ele faz mais lives, né? As lives dele são muito boas, eu recomendo. Ele tem lá as suas idiosincrasias ali, o seu estilo, né? Mas ele, eu amo o Pedro. Beijo, Pedro. E ele tem esse lado do ateu, a trincheira dele. Uma das trincheiras que ele tá é a do ateísmo, tá? Um contraponto a isso acaba sendo o próprio Jones, né? O Jones Manuel. Que ele tem uma abordagem diferente pro ateísmo e pra religiosidade no geral, né? A gente ainda, talvez, vai explorar isso mais em outros vídeos, tá? Então, talvez, eu sugiro procurar os vídeos do Jones sobre religião e ateísmo. Se você quer ver um marxista mais tolerante com a religiosidade. E se você quer ver um marxista menos tolerante com a religiosidade, ou com as religiões, ou com Deus, enfim. Você procura o Pedro que, enfim, essa é a trincheira que ele tá. Mas, beleza, vamos no react aqui que, como sempre, eu fico falando. Opa, caralho. Eu, fico, eu já tava compartilhando. Vamos de novo, caralho. Foi mal, galera. Eu tô cansado, como sempre. Ah, bom, vamos lá. Aí, o que acontece? Fala, minha gente, tudo bem? É... Ele vai reagir a uma entrevista do pastor Ed René Kivitz, tá? O Ed René, ele é um pastor de esquerda. Ele até vai dizer aqui nesse vídeo, não porque ser de esquerda é a identidade dele, que eu até acredito, mas que ele, por defender um cristianismo mais evangélico, né? No sentido dos evangelhos de Jesus Cristo, ou seja, dentro do que se chama do amor de Cristo, né? Ele acaba sendo de esquerda porque, porra, Jesus foi um puta revolucionário, né? Que fez tudo considerado de esquerda hoje em dia, né? Então, pelo amor de Deus, se você não reconhece isso, você não leu a porra dos quatro evangelhos, tá? Então, se você olhar lá, tem uma galera que pode apedrejar uma puta, ele fala que não, né? Perdoa ela, tem o cara que é rico e fala, mestre, eu quero te seguir. Ele fala, cara, então, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue. O cara não quis abrir mão da grana, né? Então, assim, é bem explícito isso, galera. Tipo, porra, vai tomar no cu. Então, ponto pacífico, né? O amor de Cristo, no sentido dos evangelhos, faz quem segue isso ser de esquerda, né? Amar o próximo com a ti mesmo, virar outra face, blá, blá, blá. Então, ele é só um cara que eu acho que, por exercitar esse aspecto de esquerda de Jesus, ele acabou sendo de esquerda hoje, né? E ele é o pastor da IBAB, que é a Igreja Batista de Água Branca, que é uma igreja, acho que lá na Zona Norte, talvez, Zona Norte. Acho que é a Zona Norte de São Paulo. Eu já fui nessa igreja uma vez e vi ele pastoreando lá, né? Dando um sermão. Convidado por algumas minhas primas, né? Que iam nessa denominação aí, naquele período, né? E eu não conhecia ele e só fui relacionar a pessoa com o pastor que eu tinha visto aquela vez depois. Principalmente porque, quando acende o bolsonarismo, ele é um pastor que não passou o bolsonarismo, se manteve ali na sua linha editorial, né? E, por causa disso, chegou a ser punido pela Igreja Batista, que, na verdade, era lá um... Enfim, uma liga da justiça lá, dos pastores da Igreja Batista, e que falaram, cara, porra, você não é mais nosso, porque ele não era bolsonarista, entendeu? Que, enfim, pra mim é coerente, porque o bolsonarismo passa longe dos evangelhos, né? Do amor de Cristo e tudo mais, da atenção aos pobres e tudo mais, né? Ou seja, o testemunho do Bolsonaro é zero evangélico, né? Zero, zero. Então, ele pode dizer que é evangélico, pode dizer que é um dos evangélicos, mas o que importa é o testemunho, né? A prática dele, né? Então, é isso. Aí, o Ed René, ele, então, é um pastor diferenciado. Recomendo, procura ele no... Se você é cristão, se você gosta de religiosidade, procura lá o Instagram dele, eu sigo também, tá? Apesar de ser eu, mas no sentido de acompanhar esse hoje que acaba sendo um pastor evangélico fora da curva, né? Porque o restante da maioria, eu acho que virou bolsonarista maluco aí e virou reaça. Ou se assumiu reaça, né? Então, é legal. Tipo, porra, segue lá. São aquelas palavras de alta ajuda, de religião e tal. Então, assim, não tem nada... No final, não tem nada divino por trás, mas, enfim, são palavras bonitas, são reflexões ali pra quem gosta disso, né? Eu recomendo seguir, enfim, ele fala bem... Ele é um cara legal. Se ele topar, ele vai ser entrevistado aqui nesse canal, né? Se ele topar. Por isso a gente tem que fazer esse canal crescer aqui com conteúdo legal, tá? Tô tentando, mas a gente tá só começando. Me dá mais uns 10 anos aí, que com certeza esse canal vai estar top. Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo. Aí, esse, então, é o Bruno. Ele é novão, né, cara? Então, porra, parabéns aí. Um cara super bem qualificado, novo, né? Eu, pelo contrário, sou velho e totalmente desqualificado. E ele vai reagir, então, ao Ed René aí, falando num podcast de, sei lá, quem. Eu estava pensando, ah, esquerda e direita, né? Que você sugeriu. Esquerda e direita. Se a gente pensar o seguinte. Existem muitas esquerdas. Então, essa primeira fala dele, é porque eu já tinha visto o comecinho, tá? Eu não vi tudo, então, enfim. Mas eu vi, acho que uns 5 minutos. Tenho 28 minutos, né? Eu achei que ele ia começar dizendo a origem, né? Dos espectros políticos que hoje a gente denomina como esquerda e direita. E, a partir dali, ele ia desenvolver a sua posição, né? O que, pra mim, já seria interessante. No que representava lá na Revolução Francesa, os burgueses, né? Enfim, esqueci os nomes lá, não me lembro. Mas não, daí ele começa dizendo que existem muitas esquerdas, né? Uma esquerda política, ideológica. Uma esquerda moral, da pauta de costumes e da pauta identitária, etc. Tem um degradê de esquerdas. Mas se a gente pensar na esquerda e direita, principalmente, nós estamos falando de uma visão de mundo capitalista neoliberal, da direita, e uma visão... É, eu colocaria a direita e muita gente dentro do espectro da esquerda, né? Eu ainda vou fazer um diagrama representando pra vocês a minha definição do espectro político ali. Eu ia fazer aqui, mas ia demorar, então eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Ele chama de neoliberal, mas eu acho que 100% da direita é liberal, né? O neoliberal, cara, ele é um liberalismo on drugs, né? Ou seja, é um liberalismo despirocado, né? Então, muita gente da direita é neoliberal, mas você não precisa ser um neoliberal pra ser de direita, né? Então, você precisa ser um liberal. Neoliberal é porque você usa drogas. A visão de mundo socialista comunista da esquerda. Aí, ele se contrapõe o neoliberalismo, né? Com... ele já vai lá pro comunismo e o marxismo socialista, né? Então, isso são polos... Ainda que eles estejam... Eles sejam antagônicos em relação ao espectro, né? Eu colocaria, né? A extrema-direita... De um lado, né? A extrema-direita, aqui é esquerdo-direita, enfim. Vocês vão ver a esquerda-direita, enfim. De um lado, a extrema-direita, e a gente tá falando ali de nazismo e fascismo, né? E aqui, do outro lado, a esquerda, aí teria, assim, a esquerda radical, né? Ou a extrema-esquerda, né? Que aí seriam, sim, os marxistas. Aí, dos marxistas, temos os comunistas e os socialistas, né? E também os anarquistas, né? Aí, quando eu desenhar esse quadro, esse diagrama aí, explicando a minha... É uma proposição, né? De espectro político. A gente vai falar mais sobre isso. Mas, por enquanto, vamos ficar nele aqui. Peraí. Mas eu acho que essa visão neoliberal, capitalista, também tem uns 50 tons de neoliberalismo diferentes aí. Inclusive, que abarcam a esquerda. Exatamente, exatamente. Tem esquerda neoliberal também, tá? Então, o que eu quis dizer é que 100% da direita é liberal e, eventualmente, neoliberal. Mas também, dentro da esquerda, existem... Acho que a esquerda liberal, inclusive, ela é gigantesca. Ela é muito maior do que a esquerda radical. Muitas vezes maior. E tem esquerda neoliberal, né? Oi, Haddad. Tudo bem? Então, porra. Não é um privilégio da direita. Mas, como o Bruno falou também, é interessante falar que esses tons aí que tem na esquerda, tem na direita também, tá? E a gente vai falar isso nesse vídeo que eu falei que a gente vai gravar. Ou será que não? Então. Eu entendo o que o Ed está querendo dizer, contudo, a gente está com pouca precisão nos termos. Então, de modo que a esquerda, ela é ideológica, identitária, costumes, moral... Veja, a gente está falando de uma mesma coisa. E aí, por fim, sim, um projeto distinto de sociedade. Eu acho que isso, sim, vamos determinar o que seria hoje o mundo em disputa. O que deveria ser o mundo em disputa. Porque, na parte, a gente também tem um degradê de projetos distintos. Nós temos aqueles projetos que querem tentar fazer o meio de campo. Não, a gente vai manter aqui a dinâmica capitalista, mas tentando distribuir melhor. Ainda tentando ressuscitar um tal de estado de bem-estar social. Bastante utópico, sonhador, né? Utópico no pior sentido da palavra, porque existe um sentido interessante da palavra. É, isso é importante o que ele está falando, tá? Toda pessoa que se diz de esquerda, mas não trabalha com a perspectiva de superar o capitalismo, ele automaticamente é um liberal. Automaticamente, né? Porque o liberalismo, ele é a linguagem do capitalismo, tá? E aí, é por isso que tem esse termo progressista, que engloba praticamente quase toda a esquerda, mas progressista é aquele cara de esquerda que tem vergonha de dizer que ele não quer superar o capitalismo, então ele fica falando, eu sou progressista, entendeu? Claro que, quando a gente fala de mídia progressista, né, canais progressistas, a gente inclui também os canais, os canais ou, eventualmente, algumas pessoas, né, que querem a superação do capitalismo. Mas eu não gosto muito do termo progressista, né? O progressista, ele começou muito como uma opção, né, uma oposição ao conservador, né? Então, o conservador quer olhar para o passado e conservar o que estava no passado, e aí o progressista está olhando para o futuro e quer avançar em direção ao que ele acredita ali, que a sociedade precisa mudar, né? Mas hoje eu acho que o termo progressista, ele, ele, eu não gosto do termo progressista, não, porque, enfim, engloba muita gente e muita gente que, no fundo, é liberal, ou seja, está só retroalimentando o sistema, né? De todo modo, eu estou esticando essa corda e tensionando, porque é fundamental que, para quem é a esquerda, é um cristão progressista e tudo mais, tem que começar a discutir nos termos cada vez mais precisos e corretos para a gente falar de que queremos explicitamente. É uma outra sociedade? Essa outra sociedade é baseada em que e vai para onde? Porque não se trata da questão ideológica, moral, abstrata. Economicamente, como se organiza a produção? Politicamente, como se estrutura de modo que o poder não fique concentrado em quem é mais rico e que aí 1% do país gasta um tubo de dinheiro para poder fazer com que as eleições no legislativo funcionem a favor dele, no executivo, e botam a faca no pescoço de qualquer projeto popular e aí não conseguem nem ter um avanço se não topar com 50 tons de neoliberalismo. Perfeito, cara. Impecável. Isso é importante. Bora lá. Isso. Qual é o problema da esquerda socialista e comunista? São os estados ateístas. Puta que pariu. Que pena, né? É um cara inteligente, mas obviamente ele não estudou, né? Estados ateístas, socialista e comunista. Eu acho que ele está viajando, né? Não sei se isso realmente... Não posso saber dizer se isso realmente aconteceu. Mas ele parece que está reproduzindo mitos aí, até porque foi a primeira coisa que ele lembrou sobre o comunismo e o socialismo, e que eram estados ateístas que perseguiam os religiosos, né? Enfim, viajou. Que perseguem cristãos e perseguiram cristãos. Então, quando as pessoas dizem assim, ah, como que você é pastor e é de esquerda? Bom, primeiro que eu não acho que eu sou de esquerda, não é a minha identidade. Eu estou de esquerda, mas não é a minha identidade. Eu sou de esquerda porque as coisas que eu defendo, quem defende é a esquerda. Sim. Exatamente. Porque assim se dá a luta política. Ninguém nasceu aí escolhendo qual a posição política que você vai ter. A gente vai adquirindo uma coisa chamada consciência durante o processo da vida. Um processo de conscientização que deveria incluir a consciência de classe. Sou de esquerda porque sou da classe trabalhadora. Não necessariamente toda a classe trabalhadora percebe isso. E que deveria, então, lutar por um projeto de sociedade que atenda aos interesses, e mais do que interesses, às necessidades da maioria da população, que são trabalhadores e trabalhadoras. Certo? E aí a gente tem que discutir, então, luta de classes, interesse de classe, divisão social do trabalho, para poder colocar isso no papel. Não, é uma questão de preferências. Se dá o luxo de colocar em termos de preferências, quem não está precisando tanto na labuta. Quem não está precisando sufocar para poder pagar boleto. Isso é perfeito. Todo mundo que não entende isso é porque tem um certo grau de privilégio que não vai levar essa pessoa a desenvolver essa consciência. Eu não estou nem falando de consciência de classe. Que seja a consciência de que você tem esse privilégio, de que a maioria da população do mundo, ou seja, também do Brasil, só se fode. É isso que ele falou. Vocês já sabem que eu uso aqui esse percentual. 1% se dá bem para 99% se foder. Então, realmente, é isso. Quem não está precisando aí, torcer para quando chover, a casa não cai. Então, a gente tem que começar a colocar os termos cada vez mais materiais, efetivos, pé no chão do que qualquer outra coisa. Junto dessa fala, a gente veio aí com o fantasma do comunismo ateísta perseguidor de crente. Lorota. E a gente já falou isso em outros vídeos. A gente já apresentou aqui várias referências históricas, bibliográficas. Inclusive, tem vídeo aqui até sobre Cuba, aqui no nosso canal. Não vi esses vídeos, mas quero ver. Mas, interessante. Então, ele falou do fantasma, que provavelmente ele está chamando, pode ser interpretado como um espantalho, ou como um mito, relacionado aí aos estados ateístas que perseguem os religiosos. Na visita que a gente pode fazer lá, há convite de organizações religiosas. Tudo bem? Então, dito isso, porque é importante, porque o fantasma do tal do ateísmo e da perseguição religiosa é reprodução de senso comum e de discurso gringo imperialista. Houve perseguição? Em alguns países, sim. Assim como em países capitalistas. Por diferença. Isso é verdade. Inclusive, há perseguição a cristãos em outros países de outras religiosidades. Como há perseguição a outras religiosidades em países cristãos. Então, isso não é um privilégio, não foi algo que aconteceu, se aconteceu só em estados socialistas. Como a gente já falou também aqui, Estado comunista nunca existiu, até porque é um contrassenso, um Estado comunista. O comunismo pressupõe a ausência do Estado. Então, isso é um paradoxo. Seria um paradoxo, um Estado comunista. Mas essa é a marca do comunismo? Marca do socialismo? Definitivamente não. A própria teologia da libertação, que o Ed já comentou aqui também, era o quê? Os próprios movimentos revolucionários que rolaram aqui na América Latina foram perseguidores de cristãos? Tem uma playlist que se eu lembrar aqui nessa questão, que é o Roland Bauer, dando uma palestra sobre a questão entre religião e comunismo, marxismo, socialismo. E é muito bacana, a gente legendou, fez um react e uma legenda dessa palestra, e se eu lembrar, eu coloco a playlist aqui embaixo, que está bem boa, e ajuda a compreender muito desse cenário e de como ele funciona hoje, inclusive. Sigamos um pouquinho mais. É circunstancial. É circunstancial. Meu nome é... Eu sou cristão. É, tipo, não, eu sou cristão. Minha referência é Jesus de Nazaré. Mas para saber o teu projeto político, a gente tem que saber, você é da classe trabalhadora? Classe trabalhadora determina a tua posição social, constitui quem você é. Você que está acompanhando esse vídeo e quem está participando desse papo aí, entre três. Então, identificado com a esquerda. Então, o problema do comunismo e do socialismo são os estados ateístas que perseguiram e perseguem até hoje a fé cristã. Não persegue, não. O que a gente tem hoje, por exemplo, o único partido comunista que exige e que você, para poder participar dele, tem que ser ateu é o Partido Comunista Chinês. Você assina... Isso eu não sabia. Mas, enfim. Alguma vantagem tinha que ter. ...uma declaração de ateísmo e tal para poder incluir no partido. Como na prática, as pessoas assinam e seguem sua religiosidade. Inclusive, você vai numa igreja reformada, existem milhões de reformados na China. Vai numa igreja protestante, reformada, e você vai descobrir que tem um monte de gente que é do Partido Comunista e está lá. Assim como na igreja católica, tem mais de 10 milhões de católicos por lá, a mesma coisa. E aí, hoje, se discutir na China, talvez a não necessidade desse negócio. O grande lance é se você é religioso e imprime a sua religião como critério para tomada de decisão dentro do partido e dentro do projeto nacional, de desenvolvimento nacional que está posto. Mas aí, um outro papo. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar por aí. Se você não compartilha, não divulga, mas não se inscreve no meu canal, não dá like. Se quiser falar comigo, manda um e-mail, tá? Se comentar, eventualmente, eu vou dar um like também e responder, mas me manda e-mail, tá? Mas eu não estou aqui atrás de like nem de assinante. Eu quero ser o maior canal do mundo com menos assinantes. Eu quero ter 100 assinantes e ter bilhões de visualizações. Por quê? Porque isso ia ser engraçado, tá? Só por isso já vale a piada. É uma coisa muito desagradável e definitivamente não só não ter consciência de classe, como não ter consciência mesmo. Põe a mãozinha na consciência e põe ela pra funcionar aí. E aí trata-se isso sem entender o que está por trás dessa discussão, que é qual a mentalidade, tipo de ser humano e tipo de sociedade que uma visão capitalista neoliberal gera e qual é a mentalidade que uma visão socialista comunista gera. A depender do país, da época, da forma que ela é encarada. Mas pensa o seguinte, que na direita econômica a coisa principal é cada um corre atrás do seu interesse e se cada um correr atrás do seu interesse e for bem sucedido, a sociedade toda será enriquecida. Essa é a teoria. Sim. É, mais do que uma teoria é a ideologia, é o que eles querem que você acredite, né? Porque é isso que coage as pessoas a continuarem sendo oprimidas, né? Sendo oprimidas. A ideia de que se ele se esforçar o bastante, ele vai conseguir virar esse 1% que domina o mundo, o que é uma ilusão, né? Tem até uma estatística que roda aí, né? Enfim, não sei se é uma anedota, tanto faz. mas que todo mundo que está entre esses 99% de trabalhadores e que é explorado por esses 1%, ele está muito mais próximo de um morador de rua no que se refere a ter dinheiro do que é um bilionário dono da Amazon, da SpaceX, da Louis Vuitton, essas porra aí que ganham trilhões aí de dólares da Apple, essas porra aí. Essas empresas gigantescas. capitalistas absurdos, né? Então, porra, não sei se mostrou ali, alguém falou alguma coisa para você ganhar o dinheiro do Jeff Bezos. Se você manter o seu salário atual, que seria, sei lá, de 60 mil reais, você tem prática uns 50 mil anos para ter o dinheiro do cara, né? Então, enfim, isso que o liberalismo prega enquanto ideologia para manter as massas sendo exploradas, ela é uma ilusão. Isso nunca vai acontecer. Mas essas pessoas trabalham com esse sonho, com a esperança, essa possibilidade, porque elas... Isso é trabalhado nelas ao longo de toda a vida capitalista dentro do capitalismo, né? Então, assim, o sujeito que levanta três horas da manhã para fazer um pão quentinho para nós, não é porque ele gosta da gente. Ele está correndo atrás do dele, claro. No caso, não do interesse dele, da necessidade, necessidade de pagar as contas, necessidade de alimentar a família, de pagar os boletos e ajeitar a luz em casa, necessidade. A classe trabalhadora, antes de interesse, ela tem uma base material que é a necessidade, que obriga ela a ter... Absolutamente. E por isso que é legal ler o Capital, o volume 1, porque ele explica que, na verdade, o capitalista, ele precisa manter o trabalhador vivo. Então, o trabalhador, ele tem que, pelo menos, receber o suficiente para continuar sobrevivendo, né? E aí, claro que, dependendo do trabalho, esse valor pode ser maior ou menor e tudo mais, mas isso que o Bruno está falando é isso, é necessidade, ele precisa comer, aí ele tem filho, ele precisa manter, ou seja, ele não tem opção. A ideia de liberdade no capitalismo é outra opção. Você não tem opção, você já nasce devendo, entendeu? O máximo que você tem é a sua mão de obra. Se você quiser sobreviver, então, quer dizer, o mínimo que você tem é a sua mão de obra, então você precisa pôr ela para funcionar dentro da máquina capitalista ali se você quer sobreviver, né? De outra forma, você não sobrevive. tem que topar qualquer contrato maluco, qualquer tipo de exploração no trabalho, porque ela não tem meio de produção, nem meio de vida, de garantir a própria subsistência, suído de sua família. Cada vez mais a economia é privatizada, os direitos de produção privatizados, tudo na mão de um ou outro, tem a propriedade privada sobre a produção, sobre as possibilidades de meio de vida, e aí decidem sobre a divisão social do trabalho para onde que vai a produção. Decidem sobre a vida de todo mundo. Esse é o problema da base capitalista. Não é só uma qualidade de quem é o ser humano, é os efeitos que causam efetivamente para a produção e reprodução social e para a produção e reprodução da vida, das pessoas, da família e tudo mais. Porque os nossos trabalhos são combinados, são coletivos, a produção é coletiva, mesmo que a gente não queira, só que na hora de planejar essa produção para saber para onde a sociedade vai, o que vamos produzir, para que produzir, como vamos consumir esse processo, na hora de decidir isso, está tudo na mão de por cento da população, que são aqueles que têm os recursos para fazer os investimentos dentro das regras do jogo capitalista. O Ed está discutindo uma parada que é importante, que é questão da mentalidade que está por trás, da compreensão do ser humano e tudo mais, mas a gente tem que olhar a realidade efetiva de como se produz e reproduz socialmente esse negócio. Quais são os projetos de sociedade alternativos? O capitalista vigente que está massacrando a gente é um projeto que visa a exploração, por meio da exploração do trabalho, o acúmulo de lucro. Fazer aumentar lucro, fazer ter aumento dessa taxa de lucro, aumentar, reproduzir e reproduzir de maneira ampliada o capital e a vida das pessoas que se lasquem. Porque o que importa é isso. E aí, é essa sociedade que nós queremos? Não, aquela sociedade que ao perceber isso atende às necessidades da população, de quem trabalha, de quem produz, de quem organiza esse negócio. Então, essa sociedade alternativa, adivinha qual é o projeto que foi na frente? E é um projeto recente, não vamos nos esquecer que tem pouco mais de 100 anos a primeira revolução que efetivamente foi realizada. Ainda estamos aprendendo como construir uma sociedade socialista. Perfeito, sendo que o capitalismo por baixo tem uns 300 anos, né? Então, é bom a gente se lembrar que todos os problemas que se identificam no socialismo, nas tentativas socialistas, foram tentativas, né? Eu tenho certeza que mantendo ali as revoluções e as tentativas e eventualmente os sucessos ao acaso ou em sequência, a gente vai chegar no socialismo, né? Isso é inevitável. Isso, certo? Se todo mundo fizer isso, a lógica é a sociedade vai enriquecer. Não se mostrou verdadeiro. Essa lógica gera individualismo, competição, os grandes conglomerados econômicos. É, e gera individualismo, competição e a riqueza que, em teoria, ele diz que se desenvolveria para a sociedade, que se todo mundo seguisse esse padrão, na verdade, acaba se concentrando ainda mais no 1% que domina a porra toda, né? E, apesar dessas motivações de individualismo, egoísmo, competição, serem mesmo uma jornada do indivíduo ali e a sua própria força, né? No fundo, isso só amplia a desigualdade na medida em que toda a riqueza que esse esforço gera não é apropriada pelo trabalhador, né? Então, aumenta ainda mais a desigualdade no conjunto da sociedade. Os países do primeiro mundo com os países do terceiro mundo, lá eles são industrializados, aqui a gente fornece mão de obra e matéria, a gente oferece mão de obra barata e eles têm tecnologia, eles têm parque industrial produtivo, a gente tem pião, imigrante, que vai ser pião, ilegal, etc. Cara, essa janela que o Ed está abrindo é fundamental para a gente discutir dentro da esquerda qual é o nosso projeto. Dentro da esquerda religiosa, você é crente e é de progressista e não sei o que lá, então, vamos falar de economia? Vamos falar sobre como analisar a realidade material de produção e reprodução da vida? Porque é isso que é o determinante. Aí, ele está abrindo a porta, por exemplo, para a gente utilizar a teoria da dependência, que foi fundamental para a constituição da própria teologia da libertação que influenciou a parte de gente. é que a galera lê a teologia da libertação e não vê a base das ciências sociais que ela utiliza para poder fazer seus apontamentos, que é a teoria da dependência. Fundamental fazer esse tipo de análise. Para compreender, por exemplo, que nessas dinâmicas nós somos inseridos e nos inserimos a partir do ponto de vista das elites locais dos países periféricos dentro do mercado mundial garantindo esse produto. Mão de obra barata, matéria-prima para produção industrial e tudo mais. É a maneira como nós nos inserimos porque dava lucro. Dava lucro, inclusive, para as elites locais que garantiam o consumo de uma classe média e delas mesmas. E aí, tem uma dinâmica de superexploração do trabalho como o Rui Marini trabalha, apresenta e outras coisas que a gente poderia ver por aí que é massa de compreender e fundamental de compreender. A gente tem que levar a sério esse papo. A gente foge das ciências sociais, foge da disciplina para produzir teologia, para compreender religiosidade, mas sem isso a gente não sabe qual é a nossa posição nesse mundo. Cada vez mais consciência de classe. Você é trabalhador, você é trabalhador e você está onde nesse mundo? Por exemplo, palestrinha aqui. tem um autor chamado Prat Naik, um autor que ele mostrou como no processo de desenvolvimento dos países emergentes nos anos 90, 2000 e tal, não sei o que lá, o que acontece é que à medida que os salários da classe trabalhadora nos países periféricos do mercado mundial, os países centralizados são periféricos com baixa industrialização ou nenhuma industrialização, mas à medida que sobe esses salários, o preço dos produtos do centro sobe também. Aumenta a inflação porque custa mais caro. Quando isso acontece, a classe trabalhadora que está nos países centrais sofre com os efeitos de melhoria da organização do trabalho, de melhoria de condições de vida da classe trabalhadora nas periferias. E essa contradição põe, inclusive, em conflito grupos da mesma classe trabalhadora. Foda, hein? Não sabia disso, não tinha pensado nisso e, porra, parece ser um trabalho interessantíssimo. Porque dentro da dinâmica de mercado capitalista que impera sobre o mundo, adivinha? Então tem que mudar esse projeto de sociedade para o mundo, porque o mundo está errado. Esse mercado mundial capitalista está errado. Destrói condições de vida, põe em classe trabalhadora, contra a classe e a gente não cobre cada vez mais a consciência de classe. E aí a gente vê essa crise explodindo, luta contra migantes, xenofobia, nacionalismo, racismo, essas loucuras aí que vão rolando, o bagulho. Pega pio. E a gente tem recursos naturais. Né? Desigualdade. A real é que, porra, tudo que o Ed René falou até agora, porra, é o senso comum, ele está na superficialidade do tema. Espero que ele estude, porque se ele parar para estudar, ele sendo inteligente como um cara, isso vai dar um complemento para o trabalho dele, para o que ele já faz, para os sermões dele, para a visão de mundo dele. Cara, ele vai ver que assim como muitos religiosos propagam mitos, inverdades, senso comum, enfim, teorias malucas e tal, não estou dizendo que ele faz isso, enfim, talvez todo religioso defenda alguma uma teoria maluca em algum sentido. Bom, mas o que eu quero dizer é que o preconceito que muitos religiosos propagam passa por um pouco disso, você compartilhar a sua opinião com pouco embasamento, para ter formado essa opinião. Então, ele é um cara culto, que manja para caralho das coisas, um cara sábio, da religiosidade dele lá. Então, eu tenho certeza que, cara, se ele tiver um interesse genuíno de pelo menos, se ele não quiser se qualificar nesses temas, que ele pelo menos pare de falar de forma tão superficial assim, mas se ele quiser se qualificar, ele vai ver que, cara, ele tem um caminho longo ali, não estou dizendo longo no sentido de que ele precisa percorrer todo esse caminho para falar sobre isso, mas se você se volta ali para o marxismo, cara, tem um caminho ali que é pica, se você for ali começar pelo começo mesmo, teóricos e tal, filosofia e tudo mais, é um longo caminho nesse sentido, não que precisa percorrer inteiro, mas um pouco que você já vai consumindo ali, já te dá um embasamento bastante sólido para você embasar as suas opiniões quando você fala no caso de esquerda, né, enfim, mas até agora ele está só, podia ser um pastor qualquer, não precisava ser o Ed René. Desigualdade primeiro mundo, terceiro mundo, desigualdade ricos e pobres, a gente vê as estatísticas de quanto da riqueza do mundo está concentrada no 1%, os 2% da população do mundo inteiro, sim, e 98%, então não se mostrou verdadeiro, aí qual é a crítica aqui do socialismo e do comunismo? Antes de você fazer a crítica do socialismo e do comunismo, o ponto não é nem só a concentração da renda, é a organização da produção, esta produção destrói as condições de produção e reprodução da vida do planeta, porque ela acha que os recursos são infinitos, porque a capacidade de acumular lucro, capital, fictício, que está na lei populativa, não sei o que lá, é o infinito, e essa galera se precisar comer o mundo, eles comem. Então, quanto mais se recobra, se percebe, quanto mais a gente desenvolve consciência de classe, mais indignado a gente fica, mas em defesa da vida, da família, da comunidade, a gente fica e a gente tem que escolher um projeto alternativo. Bem-vindos a esse mundo, mas o projeto alternativo que vigora, que estamos aprendendo a desenvolver, que tem força para fazer algum tipo de frente e que planeja a economia, a produção, não fala só em termos abstratos e morais, é o comunismo. Exatamente. Projeto Sociedade Socialista. Exatamente. Eu até vou procurar aqui um trecho do... Deixa eu ver se eu consigo exibir aqui para vocês. Que eu compartilhei do Capital e que é exatamente o Marx falando, será que eu compartilho? Vamos ver se eu consigo. Será que eu... Não dá para adicionar duas telas aqui? Não, já tentei e já não consegui. Depois eu vou falar, galera, só para a gente ler esse trechinho aqui. Cadê? Porra, não vai deixar. Olha que sacanagem. Tá, deixa eu abrir aqui tudo para vocês não verem meu Telegram. Então, vamos lá. Eu vou ler um trechinho aqui do Capital. Qual que é a ideia aqui, tá, galera? É o Marx já falando em 1860, quando ele explicou, entre 1860 e 1865, dependendo, acho que, da edição. Qual que é a posição do capitalista diante de alguma notícia ou alguma informação que chega que o que ele está fazendo pode estar errado, pode estar causando mal a alguém, pode, no caso do que o Bruno falou, estar matando o planeta. O Marx aqui vai dizer o que acontece no capitalista. O que é o capitalista, né? E isso lá desde antigamente. Então, isso hoje continua, né? Então, assim, diante do capitalista saber que ele está acabando, ele vai se comportar como o Marx está descrevendo aqui. Vamos lá. Vou ler para vocês. O capital, que tem boas razões para negar os sofrimentos das gerações de dores que o circundam, é, em seu movimento prático, tão pouco condicionado pela perspectiva do apodrecimento futuro da humanidade e seu irrefreável despolvimento final, quanto pela possível queda da terra sobre o sol. Em qualquer manobra ardilosa do funcionário, ninguém ignora que uma hora ou outra a tempestade chegará, mas cada um espera que o raio atinja a cabeça do próximo, depois de ele próprio ter colhido a chuva de ouro e o guardado em segurança. Depois de mim, o dilúvio é o lema de todo capitalista e toda nação capitalista. O capital não tem, por isso, a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração. As queixas sobre a degradação física e mental, a morte prematura, a tortura do sobretrabalho, ele responde, deveria esse martírio nos martirizar? Ele que aumenta nosso gozo, o lucro? De modo geral, no entanto, isso tampouco depende da boa ou má vontade do capitalista individual. A livre concorrência impõe ao capitalista individual, como leis eternas inesoráveis, as leis imanentes da produção capitalista. Ou seja, dentro da produção capitalista, cara, enquanto o capitalista, mesmo diante do abismo, estiver ganhando, ele não vai mudar, entendeu? Até porque ele diz ali, se esse capitalista, enquanto indivíduo, se sentir culpado e parar de fazer, dentro da livre concorrência, vai assumir outro que vai ali sugar o que antes estava indo para esse capitalista que tomou consciência, vai sugar essa oportunidade para ele, né? Então, o capitalismo e a... a... a ação do capitalista, né? É no sentido de foda-se, foda-se, entendeu? Eu prefiro viver que seja mais um ano matando o planeta Terra do que parar agora, alguém assumiu o meu lugar e eu morrer daqui um ano junto com o planeta Terra sem ter vivido esse um ano da melhor forma possível, entendeu? Então, essa... E o capitalista, às vezes, ele nem precisa pensar exatamente nesses termos. Ele simplesmente vai reproduzir o capitalismo sendo um capitalista. Ele... Ele... Ele simplesmente expressa o capitalismo na sua forma de ser capitalista, entendeu? Não é algo que um dia ele parou, pensou e falou não, eu vou ser um capitalista, vou matar o mundo, mas realmente é melhor para mim. Não, não, não. Faz parte do capitalismo essa... essa perpetuação aí do grande foda-se, né? Então, se 99% vai se foder, foda-se. Comunismo. Que a gente fique encostado no Estado, que a sua direita não tem dever, que é... A gente vai ficar encostado no Estado, no comunismo, né? Então, isso já é um erro no sentido que no comunismo, que nunca existiu na Terra, né? Ainda, por enquanto, no comunismo não tem Estado, tá, galera? Tipo, não tem Estado. Isso é o que, inclusive, aproxima os comunistas dos anarquistas, porque os anarquistas também querem um mundo sem Estado e eu não sei dizer porque é difícil falar dos anarquistas porque eu conheço pouco, tá? Mas, falando do comunismo, o comunismo é um estágio ali que não teremos Estado, tá? Então, não tem ali essa questão que o pastor tá falando. É um pessoal vagabundo que não quer trabalhar, quer viver de Bolsa Família, quer viver... E é foda que quando você fala comunismo ou socialismo, né? Esse lance de pessoal vagabundo que não quer trabalhar. Sendo que no próprio Capital, Marx fala que o trabalho é algo natural do homem, né? É algo... Eu até falei, acho que no vídeo que eu reagi aqui é o João Carvalho. Eu acho que eu falei isso. Então, na verdade, o socialismo é o reconhecimento de que é o trabalho que sustenta a humanidade. E é por isso que no socialismo todo mundo vai trabalhar. Todo mundo vai trabalhar. O ponto de todo mundo estar trabalhando é que você não precisa trabalhar o dia inteiro. Entendeu? Se todo mundo... Toda a humanidade trabalha em algum período do dia, todo mundo vai ter mais tempo durante o dia. Entendeu? E o que a gente vê hoje no mundo são 7 bilhões de pessoas, se não mais agora, onde mais da metade ou pelo menos metade não consegue trabalhar. ou trabalha de bico ou ganha pouco ou enfim, não sei o que lá. Então, são todas pessoas que num mundo socialista, se todo mundo, se o mundo inteiro fosse socialista, teriam ali muitos bilhões de pessoas que podem também assumir o seu trabalho ao longo do dia. e sempre buscando trabalhos que encaminhem a sobrevivência da humanidade e que por isso envolvam necessidade. Então, comida, água potável, saneamento básico, moradia, isso já é trabalho suficiente para muitos anos se a gente quiser resolver o problema da humanidade. E esses são trabalhos de necessidade. Até o David Graber, naquele ensaio dele, Bullshit Jobs, depois procurem aí Bullshit Jobs, ele fala que se você pensar num mundo onde, de um dia para o outro, sumissem todos os CEOs, todos os analistas de mercado, todos os contadores, todos, enfim, todos esses empregos meio burocráticos e representativos, entendeu? O mundo não ia acabar, não ia acontecer uma desgraça na vida da população em geral, entendeu? Agora, imagina que de um dia para o outro no mundo sumissem todos os médicos, todas as enfermeiras, todos os lixeiros, todo o pessoal que faz manutenção em poste, todo o pessoal que faz manutenção na água que chega na sua casa, todo o pessoal que faz manutenção no esgoto que sai da sua casa. Isso geraria o caos. Imagina o lixo se acumulando sem ninguém para levar, as pessoas tendo que substituir os lixeiros e, enfim, elas consideram os lixeiros mais aptos a fazer isso, né? Então, todos esses empregos que se sumissem de um dia para o outro a humanidade ia continuar vivendo é o que o David Graber chama de bullshit jobs, um emprego de merda que não serve para porra nenhuma, entendeu? É só alguém que precisa se manter ocupado dentro do capitalismo, entendeu? Já os empregos de verdade que sustentam toda a nossa sociedade, se de um dia para o outro sumissem as pessoas que fazem esses, que trabalham nesses empregos, a nossa sociedade caminharia facilmente para o caos. Então, é óbvio que num país socialista, numa sociedade socialista, vai ser privilegiado as necessidades humanas de sobrevivência, de viver bem, de ter uma boa saúde mental e tudo mais, e aí, com o tempo excedente do nosso trabalho, ou seja, com o tempo que a gente não precisa trabalhar, aí sim a gente ia se desenvolver enquanto sociedade. Tipo, porra, você trabalha lá uma, duas horas por dia, pode ficar com a sua família, pode curtir as suas coisas, e aí você fala, porra, quero estudar física, por quê? Porque eu quero. Aí você vai lá, estuda, vai ter uma universidade que vai te formar, vai te formar não pensando que você vai ser mão de obra, entendeu? Por essa formação, você é mão de obra no sentido de, não como uma mercadoria, mas porque você, no socialismo, você executa um trabalho, né? Mas abriria o espaço para o real desenvolvimento da humanidade, né? Então, esse é o, digamos assim, as oportunidades que se abrem dentro do socialismo, né? De programa social do Estado, aí a galera falando aqui do Brasil, da esquerda liberal e tal, e com esse discurso de senso comum, total senso comum, absoluto senso comum. Aí, ao mesmo tempo, quando a gente olha para um país como a China, ih, gente, o que acontece lá? E parece que o pessoal não está engostado não, hein? Estão trabalhando que está botando medo do mundo, mas é um tipo de projeto de sociedade que está sendo desenvolvido dentro dos marcos do socialismo. Importante da gente aprender, observar e cada vez mais ser crítico e discutir isso dentro do nosso campo. Só que a lógica aqui é riqueza coletiva com um poder moderador. O problema é estar no poder. Poder moderador, ele está confundindo as coisas, hein? Mas a ideia de que havia esse, ou haverá, né? esse poder centralizado e tudo mais, ele, na verdade, existe hoje na democracia burguesa, né? Então, o que o Bruno falou antes, o Congresso, ele representa o 1% poderoso da população que consegue pôr aqueles candidatos, ou consegue eleger aqueles candidatos que representem os seus interesses, né? Então, essa concentração já existe hoje, galera. Pelo amor de Deus, você vai negar isso, você não vai conseguir olhar para o mundo e não reconhecer isso. Que as leis são feitas por quem manda, para proteger quem manda, entendeu? Porra, tomar no cu. Esses dias aí os políticos legislaram em causa própria e perdoaram dívidas bilionárias de campanha, que eles podiam pagar até, porque eles têm um fundo bilionário, né? E eles fazem isso porque eles fazem as leis, galera. Tipo, porra, é poder centralizado pra caralho. É o que ele está chamando aí, talvez, de poder moderador. Poder moderador. Quem é o poder moderador? O poder moderador, na história do Brasil, por exemplo, é um elemento do império, né? Você tem o poder executivo, legislativo, judiciário e o moderador. É disso que a gente está falando? Ou a palavra moderadora que está utilizando para tentar falar, olha, o pessoal lá quer acumular poder, hein? Crítica do socialismo e do comunismo é que esse pessoal quer concentrar poder. Quer realizar um projeto político com poder. Imagina, realizar um projeto político com bananas. Bem melhor. Isso é verdade, porra. Projeto político envolve o poder, né? Bem lembrado. Política é feita de que, meu povo? E aí, de que forma ele é aplicado? O paradigma constantino imperialista vale não só para o cristianismo, vale para os estados socialistas e comunistas. Quem chega no poder quer se perpetuar no poder. Sim. Vamos lá. Imperialista Constantino imperialista, acho que foi esse termo que ele utilizou para falar sobre cristianismo, provavelmente tem a ver com você organizar uma igreja a partir do Estado Romano e aí construir a partir de Constantino um projeto que aí seria aliado ao império e a igreja originária pobre dos cristãos e tal. Isso está certo e está errado ao mesmo tempo. Está certo ao fazer a crítica ao império, essa estrutura de poder dominador, porque o poder não é necessariamente dominador, mas está errado à medida que você idealiza uma comunidade originária sem contradições e coloca todo o mal no outro ponto. E aí o problema seria o poder. Porém, contudo, entretanto, eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Las Luchas del Poder en los Orígenes del Cristianismo da Elsa Thames. As lutas de poder nas origens do cristianismo aqui no Apoia-se. Uma das recompensas para quem dá uma força na campanha contínua de R$25,00 é acompanhar a nossa leitura linha a linha, capítulo a capítulo, trecho a trecho desse livro da Elsa Thames que não tem tradução para o português como nas comunidades originárias você tem conflitos de poder fundamentais entre gênero, entre grupos étnicos, entre classes, castas sociais da sociedade romana. E como isso entra em conflito dentro das comunidades que a gente trata como perfeitas, idílicas e tudo mais. Ou seja, há poder, lutas de poder e execução de poder dentro do cristianismo. E a luta de poder é entendida pela Elsa não só como aquele que é de cima para baixo dominando, mas o de baixo para cima que quer libertar. Isso também é luta de poder e pelo poder. Porque política, minha gente, é execução de poder, ser capaz de executar o poder. Então, nas comunidades tinha esse problema e no império também. Porque no império, à medida que ele estrutura como dominação, é extremamente problemático. Mas dentro dessa estrutura também surgem lideranças, exemplos, influências que nós carregamos até hoje, que fundaram a teologia cristã e que a gente reproduz nos nossos dias tratando como heróis, heroínas e não sei o que lá, que estavam dentro dessa mesma estrutura que a gente chama de imperial. Também é contraditório e também é a luta de poder. Então, essa análise, ela já começa a ser reprodução de senso comum em tratar o poder como um problema e além de tudo fala sobre império, imperialismo de cristianismo imperialismo. Mas eu tenho uma péssima notícia para vocês. Quem trata de imperialismo e discute imperialismo de maneira adequada é a teoria socialista. Que, aliás, tem uma gente que fica tratando até que imperialismo é um termo muito antiquado. Aqui está sendo usado sem critério, sem um certo cuidado de precisão dos termos, mas é muito importante o que o Ed está fazendo, porque ele está trazendo para poder conversar e debater. Mas vamos ver um pouquinho mais para saber onde a gente chega. É, e dentro do marxismo o conceito de imperialismo ele é muito importante, né? ganhou, foi reforçado ou ganhou o seu protagonismo a partir do Lenin, né? Então, dentro do marxismo e leninismo é um conceito de imperialismo ele é muito importante, como bem lembrou aí o nosso amigo Bruno. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, que Deus é o único todo poderoso que não se relaciona a partir do poder, mas do amor. Pronto, realmente a gente tem um problema. Porque aí está o ponto do poder e amor. Poder é ruim, amor é bom. Vou contar uma rápida história para vocês, já contei em outros vídeos do livro de Aristófanes, isso é uma comédia clássica, grega, em que um jovem queria ter aula com Sócrates, o pai proíbe, e aí o jovem é um adolescente, então ele vai lá e rebeldemente vai ter aula com Sócrates, volta para casa, o pai perguntou onde ele estava, ele fala a verdade, que ele estava tendo aula com Sócrates, o pai dá uma surra no menino, o menino olha para o pai e fala, pai, por que você me bateu? E ele diz, porque eu te amo muito. E aí o menino fala, pode deixar que quando eu crescer eu vou te amar muito também. Nesta cena, não bata nos seus vídeos, não faça isso, é proibido, é errado, completamente equivocado, não, 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 está errado, pedagogia aí da violência. Mas nessa cena, o que a gente aprende é que o termo amor para este jovem não entra em contradição com violência e agressividade. Por quê? Porque os conteúdos das palavras têm a ver com efetivamente como são realizadas na história. Elas não têm sentido em si mesmas. Deste modo, poder não é necessariamente negativo e amor positivo. Para isso, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o meu trabalho de mestrado, Fetichização do Poder como Fundamento da Corrupção, que foi publicado em livro pela editora FII e o PDF vai estar liberado para vocês poderem ler. E lá eu trabalho a questão das concepções de poder, que poder não pode ser concebido só de maneira negativa, de maneira nenhuma, nenhuma pode reduzir poder a algo violento, negativo, mal. Isso é afastar a gente da política, isso é criar o grande espaço para que quem entende o que é poder o realize de acordo com seus interesses e não de acordo com a necessidade da classe trabalhadora. Todo poderoso se relaciona a partir do poder. Deus é o único que não. Todo, todo poderoso vai querer todo o poder. Porra, dizer que Deus não se relaciona pelo poder é complicado, né? Mesmo Jesus ali, ele teve o poder de ressuscitar, né? Porra, isso é poder pra caralho. É um super poder, né? Ele é tipo um super-herói. Não vai abrir mão do poder e não vai dividir o poder, não vai repartir o poder, não vai usar o poder para o bem comum, vai usar o poder para o bem dos seus. Isso vale para pastores? Pergunta honesta, e eu não tô fazendo a crítica... Ih, olha lá, ó. Olha a cara que a mulher fez. Cadê o Vitor metaforando pra dizer que expressão é essa daí, ó. Parece que ela não gostou do que o René falou, não, hein? Tá mostrando ali um... um A3C2 ali que tá pesado. A UED, fique claro, é a estrutura. Por quê? Dentro de qualquer comunidade, dentro de qualquer instituição, dentro da família, há poder e execução de poder. Poder enquanto fundamento, que é aquela vontade de todos de viverem e de realizarem seus projetos. Então, precisam se empoderar para fazer isso. E o poder enquanto execução de poder. Utilizar os meios disponíveis para tornar os projetos potenciais e realizáveis historicamente. Dito isso, toda execução de poder, escolha de um projeto, é eliminação de todos os outros. Então, a gente tem aí conflitos, acordos, organizações entre as pessoas, comunidades, partidos e tudo mais para a realização de um projeto político de poder. Dentro das igrejas, vale o mesmo. Só que, o que nós vemos, são pastores, são lideranças que vitaliciamente têm seus cargos garantidos e executam o poder. Aí, a gente vai abrir uma exceção e a gente vai olhar para todos os pastores e todas as pastoras e toda a galera que é liderança de que eles têm poder e eles querem, então, só o interesse dos seus. E a gente vai olhar agora eles de maneira gananciosa, interesseira e do mal. Vamos aplicar isso para tudo. Para os passos professores, para quem ocupa algum cargo que dentro de uma estrutura exerce poder. A gente tem que precisar esse termo, compreender o que estamos chamando de poder. Não pode negar esse negócio. Sabe por quê? Senão é enfraquecer a participação popular em projetos políticos. Que política. É. Talvez ele vai falar o que é política agora, mas a ideia também de que política é essa questão de governo, legislativo, ou envolve eleições, isso não é política. Na verdade, política é a linguagem ali das relações humanas e, claro, por isso a disputa de poder ali, seja entre pessoas ou conjunto de pessoas, entre sociedades, entre estados, entre cidades. Então, a ideia contemporânea de política ela é bem limitada e acaba que as pessoas associem política a eleições, a candidato, a votação, ao legislativo, ao executivo, mas isso são só lugares onde a política domina todas as relações, o que não quer dizer que outras relações também não sejam políticas. tem até aquela frase chavão que diz que quando você diz que não é político, ou seja, eu não sou um cara político, na verdade, você está automaticamente tomando uma posição política. É luta pelo poder. É execução de poder. São projetos que realizam um poder que pode ou não estar de acordo com a vontade popular. Todo poder para o povo não é que cada um vai sendo seu anarquicamente reizinho que vai executando seu poder. É uma organização social em torno de um projeto que atenda às necessidades das massas da classe trabalhadora, da maioria da população que efetivamente produz e que, então, portanto, deveria ser contemplada com a organização e participação da organização de um projeto que é econômico e político. Acúmulo, desigualdade, concentração de riqueza, concentração de privilégios. A esquerda e a direita. A esquerda e a direita. Só que eu acho que as duas lógicas são bem diferentes. Sim. A esquerda e a direita porque somos seres humanos e tem problema em qualquer organização política, em qualquer organização de qualquer coisa, nas igrejas. Gente, o nosso objetivo é o paraíso na Terra, o nosso objetivo é resolver os problemas que temos para tornar cada vez melhor os nossos dias. Perfeito, perfeito. Estamos por aqui para poder desfrutar. não é o paraíso ou nada. É a partir do desejo de melhorar a vida de todo mundo e sim, muitas vezes, tendo sonhos de paraíso, tendo utopia, o que é possível, o que é factível e como a gente vai poder melhorar a vida de todo mundo resolvendo os nossos problemas cotidianamente. Para isso, tem que levar a sério poder, tem que levar a sério como a vida se dá, historicamente. uma é a lógica da exacerbação do interesse individual e particular e outra é a lógica da riqueza coletiva. É que não funcionou em nenhum dos lados. Tem um teólogo que diz que o problema do socialismo e do comunismo é que ele não conseguiu produzir o ser humano que faria ele verdadeiro. Perfeito. Não é perfeito e está errado. Como assim não funcionou? Que cagada, que frase tosca. Como assim não funcionou? Quais são os nossos parâmetros para dizer que funcionou? É se o céu foi realizado na Terra? Então está errado, porque está uma expectativa completamente equivocada, inclusive de um ponto de vista de alguém que é religioso e sabe que céu é céu, terra é terra, vida lá. E na verdade, quem fala isso, na verdade, não sabe do que está falando. Ele deve ter pegado a concepção do socialismo ali num dicionário tosco desses pequenos de bolso e levou isso às últimas consequências, achando que aquela descrição lá que chegou por ele por esse dicionário ou por um grande telefone sem fio ali é socialismo. Aí você acaba falando desse tipo de merda, porque só a sua concepção do que é socialismo ou do que foi o socialismo nos países em que foi experimentado esse tipo de sociedade ou até hoje é experimentado na China, no Vietnã, na Coreia popular. Então, está longe da realidade esse tipo de comentário. Olá, vida cá. Então, na vida cá, a gente resolve os nossos problemas e faz aquilo que é possível. Quando houve revolução nos países que começaram projetos socialistas efetivamente, os primeiros passos foram erradicar analfabetismo, qualificando a população com educação formal, distribuir terra e socializar a produção de modo que utilizasse ao máximo a força de trabalho e todo mundo pudesse ter emprego. Isso é dar errado? Eu acho que não. Só que nessa mesma dinâmica, aí sim, existe uma coisa chamada imperialismo, que é a interferência do centro de poder do mercado mundial capitalista na base da bala, da arma ideológica, querendo derrubar o projeto popular em outros países. Inclusive, aqueles que são democraticamente eleitos dentro da regra eleitoreira capitalista. Por exemplo, Salvador Adinende no Chile. E aí, qualquer projeto que seja socialista, alternativa, popular, ele coloca em xeque a dinâmica do capitalismo vai ser taxado como do mal, só que é o poder pelo poder, não tem participação popular, sendo que foi o povo que escolheu, o povo que fez a revolução, o povo que a mantém e mantém até hoje, porque o projeto não morreu, o projeto segue em diferentes territórios e ainda em luta e sob essa dinâmica que sim, há um imperialismo, um imperialismo moderno e aí se aplica essa categoria. É, isso que o Bruno está falando aí, galera, com certeza ele é um cara super qualificado, ele é inteligente pra caralho, enfim, pica das galáxias, indiscutível. Mas também o que ele está falando aqui, galera, não é um conhecimento inacessível, não é uma relação que ele teve, que uma jumenta falou isso pra ele, entendeu? Porra, isso é o básico, entendeu, galera? Porra, imperialismo influenciando na porra do planeta, então assim, você querer falar do experimento soviético, do socialismo lá, da União Soviética e ignorar tudo que os Estados Unidos fez com os Estados Unidos e todos os outros países debaixo do guarda-chuva do Império estadunidense, ignorar isso e achar que o socialismo soviético ele se perdeu sozinho, ele não foi uma consequência de pressões fortíssimas externas, né, é ignorância. Então, porra, não está falando aí nenhuma novidade, galera. Porra, vamos ler um pouquinho aí, vamos estudar um pouquinho, porque isso daí é acessível hoje, o livro didático deve falar sobre isso, eu imagino que você deveria, né, eu não sei, na minha época, livro didático era mais ou menos, mas não era comum, tinha conceitos de imperialismo e tudo mais, não sei como é hoje, tá, fico aí curioso, me digam se vocês sabem. De todo modo, se você gosta do tipo de conteúdo que a gente produz aqui, não esqueça de seguir o nosso canalzinho e dá uma força, dá uma olhada na descrição para ver os cursos que a gente tem ofertado aqui, as campanhas do apoia-se para a gente poder manter o nosso trampo nessa correria, além também de dar uma olhada na possibilidade de se tiver sobrando uma merreca, mandar um pix, fortalece bastante. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final e bora lá, minha gente, bom fim de semana. Legal, 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 vocês viram, né, maluco é, maluco é pica, enfim, vocês aí poderão perceber, toda vez que eu vejo um dia do Bruno, eu fico com vontade de voltar a ser crente, tá, e talvez ele vai me convencer ao longo do tempo, tá, beijão, obrigado por tudo aí, você que é um cara inteligente, se cuida que o ateísmo dá a sua espreita, hein, continua nessa tendência aí de usar inteligência, que você vai ver que o ateísmo logo vai bater a sua porta, tá, toque, 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 se você tem tempo para hoje ouvir a palavra do ateísmo, vai colar lá, dois ateístas de branco, de gravatinha, para te convencer que o ateísmo é a opção mais querida da moçada. Valeu, pessoal, porra, muito obrigado aí por tudo, pela atenção, pelo apoio, pelo tempo, né, pela paciência, por tudo, galera, eu agradeço, eu não sei quando eu vou conseguir gravar o próximo vídeo, não sei se vocês gostaram desse e dos últimos, mas enfim, é o que temos, se não gostaram, manda um e-mail para mim, dizendo que era o meu dinheiro de volta, tá bom? Que o nosso saque vai atender o seu pedido. Bom final de semana e até a próxima.